Vou falar, só que aí, realmente, a Larissa muda tudo, coloca uma outra história no jogo. A própria Bruna usou tudo isso também, como quando ela foi líder e colocou quem? A Sarah? Foi. Foi a Sarah. Ela também usou… Não, ela colocou a Domitila. Colocou. E ela virou e falou… Ah, Domitila. A Sarah colocou… Ah, Bruna. Ela falou, ah, eu vou colocar a Domitila de novo, por mais que a gente tenha se acertado, por mais que as coisas estejam bem, porque é coerente com o meu jogo. E realmente era, ela tinha a Domitila como a maior inimiga dela na casa. Bem ou mal, a própria Aline também tente do embate com a Domitila há muito tempo. Não adianta olhar com essa cara bela, senão já vamos mudar de lugar de novo, hein. Ó aqui, deixa eu falar. E aqui a gente fala no vivo mesmo. Não, não. E ela tá assim, ó… Não, eu tô te ouvindo. Eu até te imitei. Tô te ouvindo. E a Bela tá louquíssima pra me chamar de Grifão ou de Amanda. Eu tô sentindo a língua dela coçando, entendeu? Ah, amiga… Aí vou falar. Defender a Aline. A Aline, sim, está… Ela já tinha uma tendência a odiar a Domitila. Elas já eram brigadas. Foi providencial a Larissa ter chegado com aquelas informações. Ela tá exagerada, ela tá muito odiosa. Com certeza, mas a Larissa só fala disso 24 horas por dia. A Larissa fala como se a Domitila fosse um monstro. A Larissa traz um monte de fala que nem da Domitila foi, que foi de quê, que foi de não sei quê. A Larissa tá falando um monte de coisa que foi a produção dela que o vivo falou pra ela. Então, ela nem viu o tom que a Domitila usou. Então, óbvio que a única pessoa ali que tinha realmente uma briga direta com a Domitila era a Bruna. E era a própria… Larissa. Não. Bruna. 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 E eu falei o quê? A Aline. A Aline. E pra mim seria extremamente incoerente. O que é pra mim extremamente coerente é uma Amanda não querer muito uma Domitila. Ou se unir contra a Domitila. Mas assim, a movimentação da Aline, ela foi… Ela é triste, porque a gente vê no contexto que elas estavam se organizando. Mas quando a gente analisa o jogo dela em si, é uma movimentação boa. Eu também acho isso, gente. Todas as falas dela. De verdade, não é assim, querendo passar um pano pra Aline. Mas eu fico pensando assim, cara, ela chegou… Lembra naquelas primeiras semanas que ela chamava a Domitila pro… Jogo da Discórdia. Jogo da Discórdia. E falava… Ah, porque eu quero ver essa Domitila, não dá pra ser sempre. Todo mundo aqui concordava com ela, que queria ver essa Domitila, que queria ver essa pessoa, que queria isso. Ela tá ali dentro do jogo, ela não tá vendo 24 horas igual a gente tá. Ela tá com esse fragmento. De repente, entra uma pessoa que era aliada dela no jogo e fala Olha, ela tá toda equivocada. Ela acredita nisso. Só que eu acho que ela tá muito inflamada. Eu acho que ela tá muito inflamada. Mas ela já não veio de um paredão depois que eles voltaram a Domitila? Ela já não foi? Não, vários, vários, vários. Então, amigo, mas se ela foi tão errada assim, e mesmo assim voltou, então as pessoas ainda estão preferindo que ela fique. Mas é aquela coisa. Não tem muito sentido. Quantas vezes o Babu voltou do paredão? Ah, não. Entendeu? Então, isso tá na cabeça deles também. Não é voltar do paredão que a pessoa é amada. Sim! Não, é que desde que eles voltaram, ela não voltou ainda. Foi o primeiro paredão que ela não foi em muito tempo. Que foi o da semana passada, que aí eles voltaram… Ah tá, a Domitila. É, isso. A Domitila não foi paredão. Porque daí ela não foi, até que elas foram pro quarto e falaram… Ai, vai ficar muito tempo fora do paredão, não. Verdade, verdade. E aí agora é o primeiro que ela vai depois da narrativa da Larissa. Exato, tanto é que… Mas gente… Desculpa, não pode falar, amiga. Pode falar, vou você. É que essa narrativa que elas trouxeram já existia antes da Larissa. A Larissa voltou a levar informação, mas a gente sempre soube do que a Domitila falou. Exatamente. A gente poderia ter tirado, inclusive, no paredão onde saiu a Larissa, a Domitila tava junto. Se essa história fizesse sentido, eles não pensam… Imagina que elas estão pisando, é que elas estão ficando muito pesado agora. E ela veio falando, eu estou mostrando coisas que passaram batido. Que as pessoas não se lembram. Eu vou falar pra ser ouvida e pras pessoas lembrarem, porque não passou na edição. Então ela veio muito com essa ideia injustiçada da edição não ter mostrado. De o público não ter visto. E elas têm certeza que agora o público viu. Exato, e a narrativa é muito perigosa, porque é uma narrativa podre. Porque é uma narrativa de falar que ela é uma falsa feminista. Por que ela não pode falar isso? Que é aquilo que a gente falou semana passada. Que é a coisa de elas falarem, da Bruna ter a pachorra de falar que ela fala coisas que, se elas falassem, o Brasil ia cancelá-las. Como que a Domitila fala e passa batido? Tipo, monas? Não é… Vocês vivem no Brasil! Gente, que que é isso? Gente, não faz sentido! Não, elas realmente estão criando uma coisa paralela. Só que eu acho que, infelizmente, tá rodando, tá dando certo. Tá, também acho que tá dando certo, porque elas não mudam esse disco, né. Não, e elas só aumentam, né. Tanto é que é isso. Elas não terem mandado a Domitila no paredão passado, como a Domitila e a Sarah também perceberam. Ué, se tá tão ofendida, se eu fui tão monstra, se eu fui tão horrorosa… Por que que não me botou no paredão? A Domitila falou. Será que talvez elas estejam instrumentalizando essa conversa? Eu achei… Rainhas, né. A Sarah falou a mesma coisa com a Larissa, inclusive, eu vindo atrás num dos intervalos da festa. Ah, porque eu acho estranho ter falado tudo isso da Domitila e não ter postulado no paredão. Aí, a Sarah pegou o pulo do gato. Talvez elas estejam fazendo isso pra crescer lá fora. Exatamente. E eles colocarem a Domitila no momento certo. Porque a gente não pode esquecer que a Larissa, quando chegou na casa, veio falando muito que ela só saiu no paredão errado. Que ela caiu no paredão na hora errada. Que foi uma coisa que o Tadeu disse pra ela. Que talvez, numa semana anterior, ela tava bem. E cada semana muda o favorito. Então, ela foi pra casa com o único… Inclusive, o Chico Barney tava falando muito disso. Que ele é Domitila, né? Tá apanhando que é 100% contra a Amanda. E ele falou assim, que acha muito feio. Assim como todos nós achamos. Achamos esse processo de, tipo, desmoralizar o trabalho que ela faz aqui fora. Exatamente. E isso é cruel. E ontem, a Domitila falou no jogo da discórdia. Eu estou aqui como Domitila, não como militante. Exato. E ela me acertou, porque, gente… Não, ela falou horror. Porque ela falou que eu posso errar. E eu ainda vou continuar errando. Porque quem muito fala, muito faz. Exatamente. Nossa, não, ela sim. Ela mandou bem, ela mandou bem. Gente, só posso fazer um adendo aqui? Eduardo, um beijo. Ele tweetou aqui. Gente, já esqueceram de mim. Ninguém ama! Ninguém gosta mais de mim! Edu, um beijo, amigo. Não, vai ter surpresa até pro Edu, hein, gente. Guarda aí, Edu. Você acha que… Esquecemos, esquecemos. Não, não, não. A gente te ama! Ele tá sofrendo no Twitter já, gente. Ele já tá sofrendo. Mas o que é bizarro, gente, disso é que… O César também não errou. O Fred também lá não cantou música. Não, e a Larissa perdoou todos. Ela conversou… Não, o César abraçou e não sei o que lá. E, gente, a outra… Dia sim, dia não, Domitila tem que pedir uma desculpa. Gente, não adianta! Todo dia pedindo desculpa. O que mais que ela tem que falar, minha filha? Eu, assim, eu acho bizarro. Não consigo entender. É… Porque ficou muito explícito essa diferenciação ali, né. Só ela é massacrada. E eu acho que é essa questão do ódio necessário. Sabe, lá no início, tinha as primeiras provas da Discord. Eu lembro que o Fred, o Fred Bruno, ele falava muito isso. Ele falava, eu preciso ter um antagonista aqui. Que era lá atrás, quando a gente ainda nem tinha percebido que o Cris era escroto e tudo mais, e ele só atacava o Cris. E ele falava, porque pra mim é bom não gostar de todo mundo. Porque uma hora ou outra, eu vou ter que voltar nas pessoas. A Sarah também falou isso. A Sarah também falou isso. E tipo, se você olha a trajetória delas, é tipo assim… Quem a gente precisa odiar vai ser ela. Porque se a gente pegar um, dois dias antes da galera entrar na casa tava todo mundo de amor. Tudo bem que foi planejado aquele todo mundo ganhar coração no dia que todo mundo entrou na casa. Porque eles já tinham visto, né, por causa do erro. Mas assim, tava todo mundo tipo, vamos nos unir, vamos fazer tudo. Quando a Larissa entra e dá essa faísca, que não foi só uma faísca, né. Ela traz a chama da paz, a chama do ódio pra todo mundo ali do quarto deserto. Todo mundo começa a falar. Então, beleza, a gente vai atacar ela, independente do que ela fizer. E a Domitila, de todo mundo quando é atacado lá, ela tem a melhor trajetória de resposta. Ela fala, gente, beleza, errei. Vou pedir desculpa. Ela não fica brigando à toa. E mesmo assim, ela fala, a gente não vai abandonar essa narrativa. Porque a gente precisa odiar. Porque se a gente não odiar ela, quem a gente vai odiar? Todo mundo, em conjunto, consegue odiar sem ser a Domitila. Tanto é que ontem, a Larissa trouxe a mesma coisa pro jogo da Discord. A mesma coisa. Exatamente. Mas agora, elas estão tentando outros alvos, né. Agora, a Sarah também, né. Se depender da Bruna… O que a Domitila e a Sarah têm em comum? Pra elas atacarem uma, atacarem outra. Deixa abaixo! Estratura Estratura